E vamos de música! Sucesso Boneta de Cores! Ei, vou deixar como está Se mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Segue meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas não ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vem e nos emocionam As coisas que eu dizia As coisas que eu dizia E hoje com remorso Não se foge Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores Que é o nosso amor Não se foge Não se foge Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores 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 A esse planeta de cores